Rá, rá, na Gabriela todo pé é tratado com amor O pé que corre, o pé que brinca, o pé do skate O pé do pai, o pé da prima, o pé que tá na rede O pé do estudante, o pé que sobe a montanha O pé aventureiro, o pé na grama, o pé na lama O pé que chuta a bola, o pé que anda na esteira O pé que tá na estrada, no asfalto e na areia Rá, rá, na Gabriela todo pé é tratado com amor Atendimento caloroso é na Gabriela Rá, rá, na Gabriela todo pé é tratado com amor Atendimento caloroso é na Gabriela A loja da família O pé treco Assume Jevá cofoc Quito放s